Música Pois é meus amigos, eu me encontro aqui em Areia Branca E passando aqui por Areia Branca, eu estou prestando atenção Que aqui existia um caixa eletrônico Onde as pessoas sacavam a grana Mas disse que aqueles que gostam de botar a granada Vem o único caixa eletrônico que tem aqui em Areia Branca Não explodiu, falhou a bomba Mas o dono do estabelecimento mandou desativar Pois agora eu vou apresentar para vocês O caixa eletrônico de Areia Branca Que não dá dinheiro a ninguém, Lauro de Freitas Veja, na LFTV, a gente vê Se liga aqui, esse é o caixa eletrônico do município aqui de Areia Branca Isso aqui não dá, me dê dinheiro aí, ô carniça Eu vou botar meu cartão aí, nada, eu sou otário Esse bagulho está desativado, se o cartão entrar aí, ó Não sai, esse é o caixa eletrônico Aqui meus amigos, bota aqui, bota aqui, bota aqui outro negócio Botaram uma granada aqui, ó, ó, a marca Olha a marca, ó, ó Mas não explodiu, nós não vamos mostrar o estabelecimento Isso aqui é desativado Não tem dinheiro para nada Isso não presta nem para brinquedo de menino Pois é, meus amigos Nem mais caixa eletrônico Os moradores de Areia Branca têm direito Eu lhe pergunto Cadê as instituições que pertencem às administrações? Por que não colocar um caixa eletrônico Para que as pessoas possam sacar o seu dinheiro? Tem que ter que ir no centro de Areia Branca Que não é nada perto Só se vê isso aqui na LFTV Continue em nossa programação Olha o caixa aqui, ó Não tem nada Nada, 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 nada e nada Nada, 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 nada Obrigado.